Hey, ladies! Quem fala aqui é Davina. Aos meus antigos seguidores, eu não morri. Estou viva. E se você chegou aqui nos dois últimos anos, nos meus vídeos antigos, talvez eu não seja mais aquela menina. Então esse vídeo aqui é para os antigos e também para os novos. Para que eu me apresente e que eu fale um pouquinho aqui sobre mim. Você não é obrigado a assistir se você não tem paciência de talvez um vídeo mais ou menos longo. Por favor, saia. Isso também não é um vídeo de retratamento, de pedido de desculpa, porque eu entendi e venho amadurecendo muito que eu não mereço e não preciso pedir essa desculpa. Há dois anos atrás, eu me afastava das redes sociais. Sim, deletava tudo. Do meu aparelho, de todas as coisas. como muitas vezes eu fiz isso durante a minha vida. E eu então entendi que nesse ponto era algo que eu deveria tratar. Porque durante o processo da minha vida, eu fiz isso com amizades, com famílias, com familiares, com questões de vida que de um certo momento eu joguei tudo para e abandonei. Mas naquela época, eu estava procurando isso. Expor esse propósito, esse sentimento, essa alma. E agora, já vivendo nessa alma, o que eu estaria procurando? O que eu precisava mais? Acontece que você e eu estou afirmando a vida não é fácil para nós, mulheres transgêneros, travestis, transsex, chamele, I don't care o que pode ser usado, como você se identifica. Somos tantas, tantas já vivendo, tantas partindo, tantas sofrendo e muitas outras tantas desejando e não tendo ainda a coragem, a disposição de chegar até aqui. Acontece que eu passei o início e sempre ouvi que a transição era uma libertação. e nesses cinco anos de transição eu venho desculpa, eu venho aqui não me libertando, desconstruindo. a gente começa ainda, ainda mais quem começa uma transição tadia, deve entender muito mais as coisas que eu estou falando, né? A gente desconstrói tudo. E a sociedade ainda, dentro dos limites que a gente consegue caminhar, porque a sociedade faz a gente correr de salto, a mulher já tem essas expressões. Nós saímos de um padrão para se encaixar em outro. Não é fácil ser mulher, é muito mais difícil ser transgímulo, é muito mais difícil ser uma mulher como nós, ou um homem como nós, ou apenas ser um ser humano como nós. Assim, eu gosto de me identificar. E esses últimos anos, vivendo em silêncio. Mas foi um silêncio total mesmo, tá? Não foi uma coisa que eu abandonei e saí das minhas noticiais, nada. É um silêncio total mesmo. Tudo foi desmoronando. As amizades vão surgindo, vão desaparecendo, você some das redes sociais, acaba os contatos, as ligações vão sumindo. E o que te resta é realmente só aquelas pessoas que estão estão tendo um pouquinho de você, né? Aquele retorno. E eu sempre fui uma pessoa do retorno, mas não da busca. Se você me liga, se você me manda mensagem, eu vou te responder. Eu vou expor meus sentimentos. Eu tenho muita urgência de dizer para as pessoas o que sinto. Se é amor, se é carinho, se eu te amo. inclusive se não me cabe mais, se não se cabe mais em minha vida. Desculpa as pausas, eu preciso abrir essas portas dentro de mim. Vamos partir de um ponto que eu estive casado durante quatro anos e meio. Vivi relação heteroafetiva, eu com uma parceira do lado feminino, ele do lado masculino, da mesma idade, praticamente, e a gente resolveu unir os objetivos de vida e crescer junto. Porque relacionamento é uma disposição, né? São duas pessoas que decidam construir uma vida juntos. mas eu já vim preparada, eu já estou muito preparada para a vida. Uma vez eu saí de casa aos 16 anos de idade, né? Então, eu sei fazer tudo, lavar, passar a cozinha, eu sei sobreviver, eu sou uma sobrevivente. E para o lado dele veio muito impacto, e um dos maiores foi o lado emocional, que é de se relacionar com uma pessoa como eu. mas eu não entreguei nada disso para ele. A sociedade o pune também, como nos punizam. E tudo que está ao nosso redor vai sendo punido ao mesmo tempo. Família, mãe, amigo, todos. Então, há de ter muita coragem também que nos cerca. Então, às vezes é melhor estar sozinha, não? O que vocês acham? assim eu me mantive durante esses dois anos. Eu realmente sumi durante um ano completamente. E depois comecei a ser uma pessoa na sombra, observando tudo que estava acontecendo, até porque eu acho que hoje, sem rede social, a gente não se atualiza. Vivendo fora do Brasil, mas ainda, porque a rede social no Brasil, ela é muito ativa. tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Mas eu também desacelerei. E dentro desse processo de ré, de parar, de respirar, de ouvir minha voz, de entender quem eu sou, de como eu quero me portar, de como eu quero que você me veja, o que é assim que somos nós. Mais do que uma genética, mais do que o sangue. Porque eles vão continuar sempre afirmando o que nós somos biologicamente. como nascemos, ao que pertencemos, sem nos dar o valor do que escolhemos pertencer, aonde queremos estar e como queremos estar, de que forma, o que usufruir, o que comer, o que vestir. É muito duro viver como uma pessoa como eu. É muito difícil. E os prazeres, eles moram dentro de nós. Porque é dentro de nós que a gente tem a certeza que mesmo diante de todas as dificuldades, a gente continua aqui, resistindo. No meu caso, eu comecei uma transição tardia. Então, tudo que me falaram sobre libertação, liberdade, ser freedom, viver livre, talvez eu comece a entender um pouco agora. Porque todos esses cinco anos de transição, eu só vivi a desconstrução. A gente começa pela desconstrução do nosso ser, a gente depois passa a desconstruir os amigos, a família, os meios. Só que quando a gente desconstrui, a gente entende que não tem nada construído para a gente. Não tem uma rua. a gente entrega um oceano gigantesco para você nadar. E aí, muitas estão se afogando. Não conseguem nadar mais do que os 35. É o que dizem, né? Muitas outras também escolhem se afogar. Porque elas sabem que sem a boia, elas vão morrer. Elas vão... E essa boia que elas não querem entender seriam exatamente as escolhas que a gente faz de vida que nos fazem mal. É medicação? É cirurgia? É coisa errada? É procedimento errado? É procedimento Forma de viver? Forma daquilo? Eu sei que estamos empurradas. É isso que eu estou falando. Nós estamos empurradas a nadar. E eu estava me afogando quando eu decidi sair. Começou com ansiedade. E essa ansiedade começou dentro de uma relação que já estava sendo abusiva. De uma religião diferente, de uma cultura diferente. E eu passei a ser a mulher modelo. A mulher ideal. Eu queria viver aquilo. Eu tinha certeza que eu queria viver aquilo. mesmo tendo desenvolvido muitas áreas da minha vida. Sendo empreendedora, sendo gestora, com capacitação, com tudo. Mas eu decidi viver para cuidar de um homem. Depois disso, as coisas vão acontecendo de forma abusiva, com amor, com carinho, com afeto. Que você não pode isso, que você não vai poder aquilo. e aí, então, você vai alintando, abrindo aquelas caixinhas que você já viveu lá no passado da sua vida. Quando você era adolescente, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que isso não pode, que é isso, e aquela, e tal, e tal. Mais uma vez, a gente se depara com dificuldades. E aí, entendi o quanto era profundo aquele oceano que eu estava imersa. Porque sair desse sentimento, dessa relação de ansiedade, de depressão e de tudo, é muito difícil. E aí, eu encontrei dentro de mim mesma essa autocura. Precisou muito tempo, foram muitos meses. Me renegando, renegando as coisas que eu tinha, renegando as oportunidades, não para isso, não para aquilo, não para aquilo. Então, me amarrei nas coisas que eu gostaria e que eu tinha continuidade. Então, continuei estudando, me capacitei, me formei em mais uma graduação, mais uma especialização aqui fora. E vivi aquela vida pacata, tranquila, de cuidar de casa, de cuidar de mim, de proporcionar uma família e de construir sonhos e pensar em mais e mais e mais. E tudo veio por água abaixo, mais no meio. E a gente finaliza esse relacionamento. Eu não sei se é graças a Deus, eu não sei se dizer que eu sinto falta, mas é que eu vivi essa experiência e me disseram no início que eu não teria. Me disseram também que eu não ia construir outros milhões de coisas que eu venho aqui trazer para vocês. É um vídeo importante para essa volta, porque agora me refez, me faz diferente, não mais como essa pessoa ou essa menina ou essa pseudo imagem feminina que vocês viram nos vídeos que já são postados, que faz parte da minha história. O meu masculino também faz parte da minha história e eu resolvi perdoá-lo e trazê-lo junto comigo. Isso faz muita diferença enquanto eu me entendo como ser humano, como ser humano outro gênero na sociedade em que eu vivo. Isso me cura das coisas com as quais eu próprio me agrido. Agrido? É. Que eu próprio tenha me agredido ou que já fiz. Que eu me coloquei naquela situação ruim onde a minha imagem, a minha altura, a minha isso, lugar que eu caibo, aonde eu quero estar, você não pode ou isso ou aquilo. E eu fui. E eu estou aqui. das muitas mensagens que eu recebi nos últimos tempos, que era quase um sinal de quando eu não queria voltar pra isso, talvez eu não pensava na minha mente que eu não preciso disso, porque ainda ali eu não estava entendendo o meu propósito. Meu propósito de vida, você tem o seu. E aí as mensagens, o que aconteceu com ela? Ela sumiu, ela desapareceu, alguém sabe, alguém tem notícia. e nos últimos tempos pouquíssimas pessoas que não cabem em uma mão que é o qual eu mantenho o contato mesmo. Mas a minha rotina de vida começa. E logo em breve vocês vão começar a fazer parte disso. Quero trazer vocês pra minha rotina de vida. É importante que as pessoas entendam como funciona a rotina de vida de uma pessoa como eu, de um ser humano como eu. Continuo me cuidando, continuo me amando e em primeiro lugar desenvolvi meu lado espiritual, consegui me conectar com o divino e não é sobre religião, é sobre mim mesma, mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu saí do norte do país de uma família de classe média baixa, eu ia fazer aos 16 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer e a estrutura, a situação da minha casa era insalubre. Na minha infância, eu passei por todos os tipos de abuso que vocês possam imaginar, que vão fazer parte dos vídeos que vêm na frente. Porque o que eu gostaria não era de me expor, mas eu gostaria que vocês se identificassem e que talvez dentro de cada conversa que a gente possa ter, vocês entendam que vocês não estão só e que somos todos iguais passando rios diferentes e mares diferentes. Eu tenho uma facilidade incrível de ajudar as pessoas, mas eu não tinha a facilidade de me ajudar. E demorou tempo pra eu me encontrar, reencontrar meus sentimentos, reencontrar todo aquele ser que abandonou tudo, como eu falei, que desconstruiu tudo pra chegar até aqui. Quando eu fiz a minha transição, eu tinha um cargo profissional bacana, eu tinha uma estrutura financeira bacana, eu tinha toda uma estrutura de vida que eu deixei, cortei com a tesoura e foi do 100 ao zero. E um declínio. Pra quem me acompanha desde o início, sabe que eu fui morar fora do país através de um relacionamento quando eu fui calceia. Ninguém sabe o que você passou lá, mas eu tenho ainda pra contar. Porque meu diário, né, que eu tinha um quadro do diário que eu me lembro, que inclusive trouxe um impacto emocionalmente muito grande pra mim pelas pessoas que na época viviam ao meu redor. Porque eu apenas expus as coisas que eu sentia. e elas se ofendiam porque elas se achavam incríveis, mas elas não estavam sendo. Porque hoje ainda eu consigo mais ainda confirmar aqui que uma pessoa que está ao teu redor que diz que te ama, que diz que gosta de você, sendo ela família, amigo, relacionamento, e na hora que você escolhe ser quem você é. Ter a sua escolha de vida impacta ela, diz mais sobre ela do que você. Quem não quis caminhar comigo no calçadão naquela época, quem não pôde me convidar pra sentar na mesa de um restaurante porque tinha uma pessoa transgênero ali, informação, uma verra, uma coisa muito estranha ali, porque é complicado pra uma pessoa que vai fazer uma transição madura, né, tardia, acima dos 21 anos, por exemplo, já é pra nossa genética, questão hormonal. Todos sabemos. E fora isso, tem todo o contexto de vida que você já construiu ali. Essas pessoas achavam que elas hoje poderiam caminhar comigo. E elas não pertencem mais à minha vida. Daqueles sobreviveram quase nada. E eu sou muito feliz com o mínimo ou um ou dois que sobreviveu. E grata por eles. Porque depois dessa trajetória de vida, depois de tudo isso, eu conheci pessoas incríveis que já me conheceram assim e entenderam e entendem até esse momento que essa imagem aqui não é nada a não ser quem somos por dentro. Você é o que você entrega pras pessoas. Você é como você se relaciona com as pessoas. Eu não preciso de muitos. Eu preciso de qualidade. então eu saí de casa e fui morar no Rio de Janeiro a trabalho. Desculpa. Com 16 anos fui morar no Rio de Janeiro querendo estudar artes cêmicas. Ser ator. Foi outra parte muito difícil. Já foi a primeira realidade. Porque eu já saí de uma situação completamente complicada e insalubre. e eu não conhecia ninguém. Fui sozinho. E ali fui. Aí fui trabalhar no shopping aí me dediquei. Aí fui naquela coisa e ralei, ralei como eu tô naquela época. Ralei, ralei. Naquela época a gente precisava sentar em alguém beber alguém ser amigo de alguém ser filho de alguém e tá. Fiz algumas coisas fiz me capacitei tenho meu DRT até hoje um momento muito complicado mas chegou uma hora que bateu na porta a estabilidade que é o que habita em mim. Logo eu uma pessoa do signo de todo. Então eu me desenvolvi dentro de uma outra empresa qual foi que me deu a oportunidade de desenvolver de trabalhar de crescer na vida de me capacitar. Então eu trabalhei estudei me formei e ali fui. No meu auge dos 24 para 25 foi quando eu decidi fazer a minha transição. Vocês lembram que a gente tá aqui há muito tempo? e foi nesse momento que eu já estava em ascensão já tinha chegado lá já tinha conquistado o meu lado masculino mas eu ainda não era feliz e decidi chegar e me construir sem saber que eu chegaria aqui. Não sou um ser humano perfeito não sou um ser humano com privilégios a minha família continua lá classe média base que inclusive foram quase 10 anos aí de uma relação muito conturbada super distante onde eu fui acolhida todos esses anos por outras famílias familiares de amigos em Natal em momentos comemorativos e que graças a Deus hoje eu consegui recuperá-los de alguma forma as pessoas que eu sinto que são importantes ainda pra mim hoje. Nos últimos meses eu vivi momentos lindos que eu viajei com minha mãe e a gente viajou muito nesses últimos dois anos eu viajei bastante também com pessoas que eu gosto e sempre estive a cada dia da minha vida pensando se eu volto pro YouTube se eu não volto o que eu tenho que partilhar qual o meu propósito o que eu preciso trazer mas eu não quero vir pra cá mostrar minha bunda eu não quero vir pra cá ter que validar a minha capacitação a minha formação as vulgaridades do meio feminino a gente já entende sapato, bolsa, perfume, maquiagem é gostoso é maravilhoso viver não tô falando que não mas os caminhos que não nos deixaram que não tem nada construído a gente continua aqui vivendo de uma aparência que não existe colocando as nossas vidas na mão da beleza porque o que diz o que rege o que coordena o que o que é a imagem a aparência nesses cinco anos eu venho saturada de querer conhecer pessoas da minha comunidade do meu meio com inteligência com estado emocional com sonhos com projetos e eu conheci eu tenho conhecido mas ainda quero te dizer que passando muitas coisas nesses últimos tempos a pandemia foi muito dura comigo porque eu não pude viver o luto de pessoas que eu perdi que foi o meu melhor amigo e uma mãe do coração que até isso foi desvalidado o sentimento que a gente tem pelo outro é uma volta pra dizer pra vocês que tem muita coisa que foi produzida mas eu não sou mais aquela mesma pessoa eu não sei de onde começar ainda mas eu vou fazer mix de coisas importantes e eu gostaria de pelo menos toda semana vir aqui conversar com vocês de coisas do nosso meio a gente já não pode mais ficar só presa a questões estéticas e valores que não vão nos dar propósito eu preciso viver algum propósito eu preciso amanhã entender que eu tenho um final feliz pelo menos e não é sobre receber é sobre doar porque a gente tem uma capacidade muito grande né de ganhar dinheiro de evoluir porque minha vida deslanchou depois da transição foi difícil mas muitas áreas da minha vida deslancharam a minha volta aqui nesse momento é importante também porque eu venho aqui estabilizado financeiramente estabilizada em área da minha vida com a minha casa com as minhas coisas e agora o que que tá precisando um homem a política tá aí sendo minada com pessoas aí que estão trabalhando arduamente isso é bom já começamos a ter grandes representantes mas ainda falta pessoas como nós em todos os espaços correspondentes não pertencemos só a beleza ao desfile de moda a isso ou aquilo eu sou uma pessoa que trabalha com área financeira e comercial nesses espaços que eu vou eu sinto falta dos meus e aí parece que a internet ela necessita assim caos bombástico eu não quero pertencer a isso quem quiser a partir de hoje continuar me seguindo sou essa pessoa quem não quiser boa sorte eu sou extremamente grata por ter construído o mínimo e eu sei porque já me disseram mas eu sei também que eu poderia estar muito mais lá frente aqui com vocês com muitas coisas construídas desenvolvidas eu não fiz por que não foquei por que não dei prioridade mas construí outras coisas também mesmo que todos estejam esperando aí a nossa morte a nossa partida menos uma e a gente continua resistindo é sobre a gente tentar mudar o nosso meio de alguma forma e querer sempre um futuro melhor né precisamos disso a gente não precisa ser 100% feminina ou isso ou aquilo a gente precisa sim trabalhar a empatia pra entender das cirurgias que eu fiz não vai fazer diferença das mudanças que você faz no seu corpo também não vai fazer diferença se você é passava passiva ou passivona não vai fazer diferença se seu corpo é mais isso ou não sei o que aquilo também não vai fazer diferença o que fará diferença será as pontes que você cria para os seus amigos nós comunidade é importante a gente construir um meio onde a gente busque modificar um pouco mais do que vem como nos vem pra outras que estão vindo se você é uma menina que está buscando e que chegou aqui no meu canal em busca desses desejos de transição vai a fundo estuda muito porque é muito importante você entender todas as coisas que você vai enfrentar de lá até aqui já chorei muito já chorei marinhos e rios mas não domingo eu não sou cantora bem gente um beijo que se cuidem agora eu estou de volta com vocês sem pressão até breve espero que você seja bem deixa aqui embaixo um oi vou estar muito 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 feliz de voltar aos poucos aqui com vocês de verdade me desculpe a todas as pessoas que me mandaram mensagem que eu nunca pude responder eu não estava bem me desculpe a todas as coisas que aconteceram que eu contei para vocês de qualquer forma essa é uma realidade crua nua como esse vídeo sem filtro é eu acho que agora eu posso me sentir um pouco mais segura de voltar aqui e não ter que ficar me reafirmando em coisas que eu não preciso e que vocês abram proca mente de vocês para coisas novas para outras visões outros padrões não é todo mundo que está naquela profissão lá que dizem que a gente pertence não é todo mundo que está fazendo aquilo que todo mundo acha que a gente faz não é todo mundo que está na vagabundagem nós temos família nós temos objetivo e tem muita gente ralando aí aqui fora tem muitos aspectos bons o Brasil também tem muitos aspectos bons mas aqui tem muita coisa ruim também para a gente como qualquer outro lugar do mundo o mundo não é seguro para a mulher e é infinitamente mais inseguro para nós mas eles continuam querendo nos usar e usufruir dos nossos corpos dentro de quatro parede e por que você ainda continua integrando isso integrando não entregando sorry why por que eu me respeito aprendi a me respeitar cada vez mais e é este momento agora que eu consigo viver dentro de mim com escolhas mais assertivas de que eu já sou uma outra pessoa que eu tenho outros valores que eu tenho muita coisa diferente agora para tratar com vocês inclusive uma delas que eu já falei para os antigos e sempre gostaria de comunicar isso e sempre tive esse projeto no momento que é trazer para vocês educação financeira educação financeira para vocês meninos transgêneros especificamente a gente precisa dessa escola porque eu sei que tem muita menina que está fazendo que já fez de muito dinheiro e no decorrer continua no zero porque a gente tem que se assegurar de alguma forma para o nosso futuro certo eu comecei esse canal falando sobre questões hormonais e nunca foi por em volta eu realmente me preocupava com a saúde trans no momento em que ninguém falava a respeito que eu iniciei do zero e aí quanto mais eu procurava informação era um boom puf 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 e no final das contas tudo que nos era proposto era marginalizado consequentemente nos faria mal em breve e que a realidade ainda é essa nós não temos uma gama medicamentosa para tratamentos hormonais de mulheres como os nós mas com o mínimo e buscando a segurança é o mais importante estamos falando da nossa saúde correto mas por que priorizar a nossa saúde se já tudo é tão extremo aqui fora porque isso parte de uma escolha sua é você com você mesmo e como você quer viver sua vida é só isso e a gente investe tanto na gente são muitas cirurgias é muita gente trabalhando correndo atrás de dinheiro só para o próximo teto para a próxima venda para o próximo a isso e sendo enterradas como indígenas eu tenho certeza que nesse todo esse período de questões emocionais que eu vivi eu cheguei um momento na minha vida que eu tinha em plena consciência de que eu vou morrer sozinho mas eu vou entregar a mim mesmo uma certa dignidade só isso muito obrigada eu sou Davina Davina muito obrigada mais uma vez é longo mas é muito importante pra mim esse vídeo e é muito importante também pra você decidir se você gostaria de continuar aqui ou não porque eu não sou mais aquela pessoa sou melhor um beijo beijo de luz tchau